Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, depõe durante mais de cinco horas na CPI do Congresso que investiga as denúncias contra o empresário Paulo César Farias. Pedro Collor voltou a acusar o empresário de enriquecimento ilícito e de tráfico de influência, mas não apresentou provas. Pedro Collor de Mello chegou acompanhado de Dona Maria Tereza Lira Collor de Mello. Ele se sentou à mesa ao lado do presidente e do vice-presidente da CPI, enquanto Dona Maria Tereza o acompanhava de uma posição discreta na entrada do plenário. Seguindo uma tradição de toda a comissão de inquérito, Pedro Collor jurou dizer a verdade e só a verdade durante o depoimento. O presidente da CPI, deputado Benito Gama, do PFL, pediu dados pessoais, nome, profissão e idade. Onde exerce sua atividade profissional? Até recentemente nas empresas que compõem a organização Armão de Mello em Alagoas. E hoje? Desempregado. O relator da CPI, senador Amir Lando, do PMDB, fez as primeiras perguntas. Ele queria saber se Pedro Collor confirmava todas as denúncias divulgadas pela revista Veja contra o empresário Paulo César Farias. E ele respondeu que confirmava, mas não de forma literal, ou seja, as palavras não seriam necessariamente as mesmas, porque na época ele teria agido com emoção. Hoje, mais tranquilo, Pedro Collor negou a existência de qualquer vínculo entre o empresário Paulo César Farias e o presidente Fernando Collor. Sobre Paulo César Farias, disse que ele usa o tráfico de influência e até chantagem e extorsão para obter vantagens financeiras a partir de ligações que diz ter com autoridades do governo. Creio que tem obtido algum sucesso, porque as suas próprias declarações de renda, divulgadas pela imprensa, não só a última, mas as anteriores, mostram que o seu estilo de vida é totalmente incompatível com aquilo que as suas declarações me espelham. No depoimento, Pedro Collor de Mello admitiu que não pode provar com documentos todas as denúncias que fez contra o empresário Paulo César Farias, mas disse que tem indícios muito fortes e prometeu ajudar a CPI nas investigações a partir de agora. No final, dividindo as atenções com o marido, Dona Maria Tereza deu também sua opinião. Depois das denúncias, eles entram em fundo dentro do caso. As investigações devem ir até o fim. É, até o fim, exatamente. Decepção para os oposicionistas. Alívio dos políticos que apoiam o governo. Essas foram as reações ao depoimento do empresário Pedro Collor de Mello na CPI do Congresso. O empresário Pedro Collor provocou tumulto e barulho nos corredores do Congresso Nacional. E na CPI, muita inquietação, tanto de governistas quanto da oposição. Mas foi o próprio Pedro Collor quem cuidou de acalmar os ânimos. Mais de cinco horas de depoimento e um consenso. O irmão do presidente Collor recuou. A agressividade das denúncias que preocupava a bancada governista e interessava a oposição não se repetiu. Mas se por um lado, quem apoia o governo respirou aliviado, por outro, o depoimento do empresário Pedro Collor frustrou a oposição. Ele não diz isso, as coisas que dizem nas entrevistas públicas. A coisa teve menos ênfase. Eu, por exemplo, esperava mais identidade. Não se acrescentou nada ao que anteriormente se tinha conhecimento. Ao contrário, em diversos pontos, ele volta atrás. É aquele depoimento do disse por ouvir dizer, do me informaram. Com relação àquelas acusações feitas ao presidente da república, pelo senhor Pedro Collor, ele desmentiu todas e ficou claro, de forma muito firme, o comportamento exemplar do presidente Collor à frente da presidente da república. O senhor Pedro Collor hoje quis voltar atrás no processo que ele deslanchou. Mas isso hoje não depende mais dele. Agora já depende da comissão parlamentar de inquérito que vai levar o caso adiante. E, embora ele tenha recuado, ele deixou pegadas sérias. O empresário Paulo César Farias vai depor na CPI do Congresso na próxima terça-feira. Depois serão ouvidos o ex-secretário particular do presidente Collor, Cláudio Vieira, e o secretário-geral da presidência, Marcos Coimbra. Amanhã, Paulo César Farias presta depoimento na Polícia Federal de Alagoas. Hoje a polícia ouviu o piloto Jorge Bandeira de Melo, sócio do empresário numa empresa de táxi aéreo. O piloto negou as acusações de Pedro Collor de que teria intermediado negócios no Ministério da Ação Social em nome de Paulo César Farias. O piloto negou as acusações de Pedro Collor de que foi em nome de Paulo César Farias. O piloto negou as acusações de Pedro Collor de que foi em nome de Paulo César Farias. Obrigado.